Eu estou fazendo um mega farm de índio ativado em No Man's Sky E sim, você está me vendo na gameplay, mas a minha boca não está sincronizada com a voz que você está ouvindo agora Porque eu estou narrando essa gameplay que aconteceu lá na Twitch Se você quer ver as construções que eu estou fazendo por lá, me siga o Theodor lá na Twitch e no Youtube também O negócio é o seguinte, eu resolvi fazer um dos maiores farms de índio ativado que eu já fiz E ele está em uma proporção de 831 mil até agora Eu resolvi fazer esse farm dedicado a toda a comunidade BR de No Man's Sky Eu vou doar esse farm para vocês acessarem, quero caprichar nele E a ideia veio porque muitos fazem farm em No Man's Sky Mas futuramente acabam deletando Então sendo um farm meu, eu não vou deletar e vai ficar para sempre para vocês na comunidade Bom, a primeira coisa que eu fiz para começar esse farm foi encontrar um depósito de índio ativado Que seja classe S, meus caros, eu consegui encontrar Em seguida eu pensei, será que tem uma farm de energia eletromagnética para alimentar a nossa produção de índio ativado? E sim, tinha, mesmo sendo classe S o suficiente para alimentar toda a nossa produção Tão logo que encontrei, não faria sentido não começar a construir as primeiras torres de energia eletromagnética Para sustentar toda a produção Tudo parecia lindo, tudo parecia tranquilo Mas jovens, começar essa construção foi literalmente uma tormenta E eu digo literalmente porque tão logo eu comecei empolgado com todos os materiais para começar a produção E não só caiu uma tempestade nesse planeta radioativo Como eu fui pego por um ou pelo menos dois tornados que me jogou para todos os lados E sim, eu morri por vocês Eu morri por nossa comunidade Eu morri em prol a esse objetivo ambicioso Aí não teve jeito, eu tive que começar a construir tudo do zero Mas organizando, de acordo com o meu toque de organização Eu fui construindo essas torres de energia para que definitivamente a gente comece essa produção De uma maneira extremamente sólida, organizada e claro, autossuficiente Terminando as torres de energia, é óbvio que o próximo passo era começar a estruturar de fato a nossa engenharia Comecei, mesmo esquema, organizadamente, meticulosamente Para que não só a organização nos ajude, mas também que fique esteticamente bonito E acima de tudo, ter o maior rendimento possível E eu quero esse maior rendimento possível para vocês E mineradora por mineradora, camada por camada, andar por andar A minha grande e ambiciosa farm de presente para vocês Ficou assim até agora nesse episódio Curtiu? Então deixa like e comentários para a parte 2 Tchau Tchau Tchau